Na valente terra nordestina Mas declarações de muitos policiais dão conta que, cessado o tiroteio, a força passou entre Maria e Lampião que estavam caídos. Nunca saberemos ao certo. O fato é que, após o combate, a tropa seguiu o rio acima e Curisco avistou a força subindo. Nesse exato momento, o sangue de seu compadre e mais dez cangaceiros corriam por entre as pedras e penetrava no chão duro da grota de Angicos. Curisco poderia ter dizimado toda a volante, pois era um alvo fácil as três canoas subindo lentamente o rio e os soldados remando com muita dificuldade. Curisco ficou escondido e procurou saber do resultado da luta. Se abrisse fogo, o tesouro que a polícia conduzia, dinheiro, ouro e as cabeças dos cangaceiros, hoje estariam depositados no leite profundo do rio São Francisco, juntamente com as carcaças dos soldados. Curisco ainda procurou Joca, coiteiro seu, para troca de informações e pede a ele que faça algumas compras. Joca acusa o vaqueiro Domingos da morte de Lampião e avisa ao sargento Aniceto sobre Curisco e ambos fazem uma tocaia para o cangaceiro e seu bando, que não comparecem e escapam da morte certa. Curisco à noite chega na casa de Domingos e, sem falar nada sobre o fato, mata cinco pessoas da mesma família. Se tivesse dialogado, interrogado o vaqueiro, com certeza Joca não teria morrido de velho na cama. Alguns ainda acham que Curisco e Lampião, naquela ocasião, estavam de amizades azedas pelo assassinato de Cristina de Português, porque a mulher foi mandada embora para a casa dos pais e Luiz Pedro, Juriti e mais outro cangaceiro, candinheiro, cercaram a moça já em viagem e a mataram apunhaladas. Tudo isso com a aprovação de Maria Bonita, sua amiga. Na ocasião, Curisco, ao ouvir o mungido triste dos animais, ainda fez uma prevenição. Que tristeza essa! Que mungidos triste! Parece que está tudo se acabando. Dito e feito, trinta dias depois, morre Lampião, Maria Bonita e Luiz Pedro, e anos depois, Juriti acaba morto, queimado vivo, numa fogueira pelo sargento de luz. A busca maior pelos estudantes do tema é saber o que ocorreu depois da luta em Angicos. Ainda de madrugadinha, deixando o tenente Ferreira com as armas apontadas para Lampião e Maria Bonita, Pedro deu no pé, chegou em casa e abriu o jogo com os familiares, que preocupados com Durval, de 18 anos, que ainda não voltaram do cimo do morro, estavam aos prantos. Durval fica até o final da luta e assiste a tudo, até que o Cabo Bida dá uma alerta a ele. Dê no pé, porque agora os soldados vão brigar entre si pelo dinheiro dos cangaceiros. O que ele fez em seguida? Deu no pé. A tarde volta à gruta com Pedro, mas ouve um barulho no mato, e pensando ser cangaceiros, ambos saem correndo. É a volante de besouro que chega ao coito destruído. Depois de três dias, pelo que tem notícias, Pedro volta à gruta com a polícia científica e aponta todos os cadáveres putrefatos. Lampião é uma chaga só, e de seus nervos e tendões escorre um líquido cor de cobre. Fora deixado nu da cintura para baixo e castrado. Maria Bonita é uma chaga só, toda picada pelos urubus. Resta uma mãozinha branca delicada, parece uma louça, que impressiona a todos. Fora deixado com um galho de um mato, enfiado em suas partes íntimas. Após a identificação dos cadáveres, a polícia sepulta Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira e Mergulhão. E talvez elétrico. Por acaso, no mesmo buraco onde haviam sido enterrados os dejetos dos animais que os cangaceiros mataram para se alimentarem naquela semana. Para mais de 47 bodes, segundo Durval. A fedentina insuportável, que se fazia sentir já a um quilômetro de distância, quando a polícia caminhava em direção ao local do combate, agora era misturada a podridão das carcaças dos animais. Muitos soldados vomitam sem controle. Cinco dias após a chacina, é a vez do Tenente Ferreira retornar ao coito. Desta vez, em reportagem com jornalistas do Rio de Janeiro. Encontra os corpos insepultos dos cangaceiros, batem fotos e vão-se embora. O coito ainda é um pandemônio, dando a impressão que um furacão varreira aquele local fetídico. Pedro morre dois anos depois. E Durval morre em avançada idade. Ninguém se lembrou de perguntar a ele que fim levaram os ossos dos mortos. E mesmo quantas vezes após a luta, ele ainda voltou àquele lugar. Ou nunca mais voltou. Não é crível que ele não saiba o que aconteceu naquele lugar depois da morte de Lampião. Sabe-se que no mesmo dia da luta, à tarde, Odilon Flor chegou ao coito de Angicos e ao ver os cadáveres de Lampião e Maria Bonita chorou. Choro esse que não se pode avaliar agora? Se foi de alegria? Se foi de frustração pelo feito de não ser obra sua? Choro de final de campanha? Choro porque a guerra no sertão tinha acabado? Choro de despedida? Choro de saudades dos amigos que morreram na luta? Choro pelos sofrimentos que passou? Pelo cansaço? Pelas pessoas que sofreram mortes horríveis nas mãos dos cangaceiros? Choro pelo horror que presenciou ante as vítimas deixadas nas passagens do cangaço pelo chão sertanejo? Não se sabe. No fundo daquele grotão, no dia 28 de julho de 1938, ao meio-dia, tudo estava consumado. Mais de 20 anos de lutas, sofrimentos, castigos, mortes, Dores, prantos, conchavos, calúnias, intrigas, planos, projetos, esperanças, sonhos, furtos, roubos, sede, fome, aflições, irritações, ódios, enganos, engodos, artimanhas, ciladas, armadilhas, suspeitas, injustiças, sangramentos e suplícios. Tudo foi levado pelo sangue que escorreu dos corpos das vítimas, naquela decisiva e derradeira batalha entre o bem e o mal. A vegetação espinhenta, contrastando com o chão duro e pedregoso daquele lugar horrível, ainda hoje parece a estrada do inferno. E a gruta escancarada parece ser a boca do próprio demônio, que se abriu a engargalhada sinistra para as doze vítimas da morte naquela manhã. Número mágico dos signos do Zodíaco. Número dos meses do ano. Número dos apóstolos de Jesus. Início de novos tempos e o fim de uma maldita era. A era do cangaço. O som de uma voz feminina ainda ressoa vagamente pelo leito do riacho. Beijo uma árvore aqui, beijo uma pedra ali, beijo uma estrela no fundo do céu, retorna à terra em forma de sereno da noite, caia ao solo em forma de lágrimas, de saudades, em pingos de chuvas e madrugadas sem fim. Maria bonita, olhando de lado à noite, véspera da morte, muito triste, fez um lamento ao destino cruel e passa de leve quase um carinho à mão sobre a laje fria na qual está sentada e que em breve fará parte do seu túmulo. Conversa com ela. Sussurra docemente para a pedra que a escuta indiferente. Eu queria tanto, tanto, que esse homem largasse essa vida.